São plantas exóticas, elas foram trazidas de outros países para cá e elas dão problema com outras plantas que não conseguem ficar por perto. Mas aí eu explico melhor para vocês conforme a gente for andando. Bom, aqui a gente tem na frente a Lagoa da Conceição, que desembota o Rio Vermelho e o Rio Paz Caputário. E ali na frente a gente vai ter o Morro de Cancá, que lá no primeiro recinto vai ser melhor para a gente conseguir ver. A gente é custeado com um monte de ONGs e a nossa ONG é a Ecopa Herb, que faz a parte da trilha, mas a gente também tem outros projetos. A gente tem um projeto de triagem de resíduos, que é para conscientizar a população por causa que boa parte do nosso lixo é orgânico e a gente mistura com outros resíduos recicláveis que dá para ser reutilizado. A gente tem o projeto do Abraço ao Rio Vermelho, por causa que nesse lado do norte da ilha a gente não tem saneamento de esgoto. Então tem muitas vezes que o povo acaba desaguando a sujeira, principalmente na Lagoa da Conceição, no Rio Vermelho, que acaba prejudicando a população. Então a gente tem um projeto para conscientizar, para fazer essas limpezas e entender um pouco mais. A gente tem um projeto também de eco bags com redes pesqueiras, por causa que a rede não tem muito proveito depois que ela é usada na parte de pegar os peixes, os bichos. Então muitas vezes elas são descartadas nos mares, nos lagos e dão o maior prejuízo. Então a gente tem parceria com as costureiras, os pescadores locais, para fazer as eco bags, para poder ser utilizadas para levar em mercado, para levar na praia e tudo mais. A gente tem as outras ONGs, que tem muitos animais que são trazidos aqui, que vocês vão ver no recinto, que eles são vítimas de maus tratos, de tráfico de animais. Então outras ONGs como a R3, o CEPRAN, os CETAS e o Espaço Silvestre, eles vão cuidar desses animais para eles melhorarem e eles vão estar para as matas. Ou então se não for o caso, eles são destinados a zoológicos, a um santuário melhor para eles. Então por aqui a gente vai encontrar uns animais que eles são muito debilitados. Então eu peço por favor para a gente andar devagar e não falar tão alto, porque senão assusta eles, eles estão sensíveis, eles têm um projeto de melhoramento. A gente fala para as criancinhas que é como se fosse um hospital dos bichinhos. Então a gente tem esses ONGs e a gente também tem a Polícia Ambiental, que faz toda essa fiscalização do parque. A gente vai andar mais ou menos 1,3 km. e eu vou pedir por favor para vocês terem cuidado com a madeira, por causa aqui tem vezes que tem petos de animais e também tem aranhas e umas formigonas grandonas. Então, tá. Viu, né? Bom, boa trilha! Aí, nós estamos agora na trilha, depois de você ver a informação lá, daqui a pouco já vem uns animais. É forte! A gente chama de Lagoa da Conceição, mas nessa área, na realidade, não se pode ser chamado de Lagoa, sim de Laguna. Lagoa é quando só tem encontro de rios, e aqui a gente vai ter encontro do mar, principalmente do mar da Barra da Lagoa. Então o certo é se chamar de Laguna. A gente chama essa parte de Rio Vermelho, porque realmente o Rio é vermelho. Ele tem bastante no substrato ferro, que dá essa coloração de vermelho. E aqui na frente a gente vai ter o Morro dos Macacos, e ele tem bastante macaco-prego, e é uma vegetação que a gente fala que é um brófilo adentro, que é uma mata fechada. A maioria aqui é turista, né? Isso. Que é tudo de fora? Eu sou de fora. Quando vocês vieram pra cá, vocês ouviram... Aqui a gente chama muito de Ilha da Magia. Vocês souberam de algum folclore que tem por aqui? Alguma coisa assim? Eu não fiquei sabendo, não. Antes tinha bruxas aqui? É, aqui eles falavam que era muito dominado por bruxas. E tem um folclore que fala sobre esse lado. Antigamente, é que assim, aqui a gente chama a Lagoa da Conceição, e no sul tem a Lagoa do Peri. E o folclore que tem em torno disso é que antigamente, esses dois eram dois índios, que eles eram de tribos diferentes, que eles não podiam ficar juntos. E aí eles foram amadissulados por bruxas, que é pra eles nunca ter o seu amor, tipo o Romeu e Julieta, de tribos diferentes. O Peri, por causa desse amor que ele nunca teve, se você olha o desenho geográfico da Lagoa lá do sul, ele é em formato de coração, pra demonstrar o amor dele pela Conceição. E a Conceição, triste, ela se caiu em lágrimas, e ela tem uma água salobra, que é uma água de mistura de água doce e água salgada. Por isso que surgiu todo esse folclore em volta disso. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter uma caca, ela é mais de pampa, de lugares alagados, por isso que ela tem esse picão, pra conseguir pegar pequenos invertebrados. E aqui a gente teria o bugio ruivo. A gente não tem mais nenhum bugio, porque antigamente a gente tinha muito bugio na massa, daqueles flores tintos, por causa da febre amarela. Todo mundo acabou matando eles, pensando que era ele que trazia a febre. Hoje em dia a gente tinha três bugios, só que eles estão participando de um projeto de reintrodução de bugios na massa, pra poder repopular novamente. E ele tem essa decoloração de ruivo, por causa dos machos. Quanto mais velho o macho vai ficando, mais ele vai tendo o hormônio da testosterona. Então ele vai ficando mais laranja, pra mostrar que ele é o alfa do grupo. Ele que manda no grupo inteiro. Temos o filhote, o adulto. O filhote, quando ele tá novinho, ele tem uma penúncia em toda marrom. Aí conforme ele vai crescendo, ele vai ficando preto, porque ele vai se desenvolvendo. Os urubus, a gente fala que eles são nossos saneadores ambientais, porque é graças a eles que as matas são limpas. E até no meio urbano também. Porque você imagina se não tivesse os urubus. O tanto de caatinga, de coisa suja, fedendo, que ia estar nas matas. Uma coisa que demoraria meses pra se decompor, ele se decompor muito mais rápido, graças à ajuda deles. Eles seguiam nas correntes de ar quente, por isso que a gente não vê urubu batendo asa. Ele consegue muito melhor voar assim, planando, que aí é menos gasto energético, por causa das suas asas, que são muito pesadas. Então, só em alguns momentos que ele vai bater asa pra virar o trajeto dele. Ele não tem pena na cabeça, justamente por causa que eles estão adaptados a não pegar bactéria, eles têm um anticorpio muito bom pra isso. E eu não sei se vocês sabem, mas urubu também não canta. Ele não tem um órgão, que se chama siríndio, que faz com que as aves conseguem vocalizar. Ele não tem esse órgão, então justamente ele não canta. E uma coisa legal também, é que o que a gente tem aqui, que é urubu de cabeça preta, ele vai se guiar pela visão. Já o teu irmão, o teu de cabeça vermelha, eles se guiam pelo olfato. Tem vezes que eles se juntam, pra poder achar melhor a presa pra se alimentar. E aqui a gente tem um tucano de bico verde. Essas espécies, elas são muito traficadas por aqui, justamente por causa da coloração delas, né? Todo mundo acha muito bonita. Que nem a Arara, que se encontra aqui, ela foi vítima de apreensão. Tava sendo traficada pra venda, e a polícia não deixou isso acontecer. A Arara, principalmente, ela consegue viver até 80 anos. Então tem muita gente que acaba morrendo, e a Arara continua viva. E aí acaba se livrando, mas ela não tem como conseguir voltar pra sala, porque ela não tá adaptada mais a isso, né? Ela conviveu desde pequenininha com o humano. Os tucanos de bico verde, ele também é muito traficado, principalmente por causa do bico verde. Tem muita gente que acha bonito, e quer fazer peça artesanal. Então eles cortam o bico do tucano, pra enfeitar casas, ou colocar nas paredes, nas portas, como superstição. Aqui, eles são furtivos também, só que se eles estão com fome, eles vão comer até ovos de outros pássaros. E aqui a gente vai ter pássaros de forma, que são passarinhos, tipo o canário da terra, o trinca-ferro. A gente coloca essa tela, por causa que eles são muito pequenininhos, então eles conseguem escapar. Por isso que eles ficam aqui. E tem... Esses daqui são muito traficados, principalmente aqui, na parte de Santa Catarina. Toda vez a polícia apreende, porque são jogados em um monte de gaiola, tudo junto. E eles não conseguem, muitas vezes, acabar morrendo, porque estão tudo juntos. e eles também são vendidos para conseguir condição. Ele não tem um braço. A gente não sabe se foi um tráfico que não deu certo, ou se ele chegou na casa de alguém e alguém não gostou que ele entrou na casa e deu um tiro nele. Porque quando ele chegou para a gente, ele chegou com uma bala no ombro. Não deu tempo de tirar a bala, então por isso teve que ser decepado, amputado o braço dele. Esses animais, eles... Os três, principalmente, eles nunca mais vão voltar nas massas, por causa que os três estão humanizados, eles dependem de alimentação dos tratadores. E muitas vezes, é muito fácil você comprar esses animais em rodovias, estradas, por causa que para legalizar um deles, é cerca de 60 mil. E não é todo mundo que tem todo esse dinheiro. Então, eles optam por outros meios, que nem a gente tem o filhotinho do macaco aqui, que ele perdeu a mãe justamente por isso. Para roubar os macacos, eles matam a mãe para pegar o filhote, que é mais fácil. Então, esse aqui, por exemplo, ele perdeu a mãe justamente por isso. Para tentar fazer uma vítima de tráfico. Todo mundo acha bonito em ter um macaquinho assim, que eles são curiosos, espertos. Só que a gente fala que o temperamento dele é igual ao de uma criança de dois anos. Só que eles vão viver por 40 anos. Então, não é todo mundo que aguenta toda... ele fica arremexendo nas coisas, pulando em ventilador, abrindo uma caneta, sem falar que são possessivos, por causa que eles convivem juntos. Então, se uma outra pessoa chegar em você para abraçar, complementar, ele não vai entender. Então, ele vai acabar atacando. Temos um macaco, por exemplo, do Saguí, que são aqueles macaquinhos pequenininhos que tem nas ilhas, aqui na ilha, que eles são muito justamente... não era para atacar. eles foram traficados e trazidos. E o povo acha bonitinho e acaba dando fruta para eles. A narja. Mãe, desculpa, né? Mãe, desculpa. Gente. Aqui é da família da Rê, deixa que eu falo. A cobra de milho. A cobra de milho estão aqui. Uma tem aqui. Acho que elas estão escondidas porque o tempo está mais fechado. Mas tem laranja, tem amarela, tem branca. E a piton fica aqui. A piton está aqui na frente. E aí ela vai desequilibrar tudo ou ela pode levar um animal aqui à extinção. Melho. Ele é bem fácil de encontrar aqui no Brasil por causa que quando a gente chega perto deles e principalmente eles estão com o ninho, eles saem correndo atrás de você. E tem muitas vezes que eles têm ninho em todo lugar. Então, tem vezes que eles têm ninho em estádio de futebol, eles têm ninho em praça, eles têm ninho na rua. E aí as pessoas acabam assustando e aí eles vêm correndo para bicar. Ele tem um disporão, que é um disspinho na asado e ele sai batendo. Já tem vários casos de gente que acaba se machucando por causa que ele vai batendo casado. Esses aqui não vão fazer nada porque são dois machos. Então não tem como ter uma cria ali. Aqui são os urubus que a gente estava vendo no primeiro recinto. Aqueles pretos. Só que a diferença é que esses urubus, eles têm que ficar afastados porque eles não conseguem se alimentar com os outros. Os outros roubam a família deles. Isso é porque esses dois urubus, eles têm as asas cortadas. Isso. Isso é isso. Não é? É. Eles ficam muito frequentes na praia que eles abrem as asas para poder pegar sol para matar as pernas. Esses urubus aqui, eles têm as asas cortadas. Certo? E uma asa fica aberta e a outra está tipo assim, um cotô. E muitas vezes, tem animais que chegam aqui com essas asas cortadas por causa de linha de serol. Tem criança que fica brincando com pipa, com a linha de serol e aí acaba cortando. Aí a gente vê como que pra gente é uma brincadeira boa de criança, que não tem que ser gerada, mas que pode dar um grande problema para o animal. Então vai dar uma coisa que a gente está sentada e vai acabar montando. E não tem como... ... ... ... Gente, eu quero comentar uma coisa para vocês. Aproveitar que está o som. Está ouvindo esse som aqui? Sabe o bugio ruivo que a gente viu no começo? É ele. Ele tem esse som. É um som que parece um motor. E aí está onde? É que o que acontece, como eles estão sendo inseridos para poder ir na parte do projeto para poder ser introduzidos na mata, os veterinários estão fazendo testagem neles. Quando a gente sair da trilha, vai ver que tem uma casinha bem no final, que é lá que ficam os médicos. O tipo, é bem longe. E eles conseguem fazer todo esse som porque eles têm um osco que é oco, assim embaixo. Que aí é oco e aí fica muito beirão, né? Fica fazendo tudo mais alto. Já afundou. Aqui a gente tem os águas, os tigos d'água, que tem esses ali. E tem um monte, tem uma pequenininha aqui na nossa frente, tem uma ali no cantinho. Eles são bem frequentes por aqui porque a gente tem duas espécies. A gente tem a brasileira, o tigre d'água brasileira, e a gente tem o tigre d'água americano, que ele também é um exótico invasor. Quando eles são vendidos, todo mundo acha bonitinho porque eles estão desse tamanhinho. Todo mundo quer ter em aquário. Só que esses animaizinhos, eles começam a crescer muito. Eles ficam até desse tamanho. E aí não tem um aquário para colocar um animal desse. E muitas vezes o povo acaba soltando em lagos, em córregos, em riachos. Por isso que começa a ter tanto tartaruga cágado como esse. Tem muitas superstições nisso também, que o povo fala que se você colocar num aquário menor, eles vão crescer menos. Ou se você alimentar ele menos, ele vai crescer menos. Mas isso é tudo falsas informações, porque vai acabar prejudicando o animal, podendo até matar. Os cágados, diferente dos jabutis, eles precisam da água e da terra. Então eles têm uma membrana entre os dedinhos que é adaptada para ele poder nadar. O jabuti mais não. O jabuti tem gente que pensa que é uma tartaruga ou é um cágado. Eu vou jogar na água para salvar. Mas como ele não tem essa adaptação, ele vai morrer afogado pelo peso dele. Porque ele não vai conseguir nadar para sair e fazer isso. Tem tantas árvores diferentes. A gente vê mais eles no estilo estadunidense, essas árvores. E antigamente aqui era a duna, igual a duna da caquina. Por isso a gente tem tantas tranças de areia. E eles tentaram controlar essas dunas, porque elas estavam indo para a labrôma. E aí eles introduziram os pinos e os eucalipos. Só que eles trazem muitos problemas. Os rôos aqui, está vendo isso aqui? Eles fecham tudo a parte do sol. Então eles não deixam outras plantas virem para pegar o sol para poder crescer. Eles têm também esse tapete marrom que não deixa outra semente entrar e poder se aprofundar e crescer. É muito fácil de pegar fogo aqui, porque essa folhinha seca aqui ela não degrada, ela fica assim. E eles também têm umas estruturas na semente que é como se fosse asinhas. Então eles saem voando bem fácil. Então a gente chama aqui de uma área... como se fosse uma área deserta. Por causa que não tem pita aí, não tem passarinho aqui, os passarinhos sempre vão embora. E aí só fica um monte de mosquitos, né? Por causa que fica acumulando, não tem sapo para comer esse mosquito. casa do mosquito. Olha o tanto de perna longe. Ali a gente tem a coruja buraqueira também, ela sempre fica ali. Olha! Ela tem a soquinha dela limbar. E aqui para finalizar a nossa trilha, a gente tem o flamboyant para mostrar que nem todo animal, nem toda planta, coisa exótica, é invasora também, é ruim. O flamboyant é de Madagascar, ele foi trazido por, acho que Dom Pedro IV, para sua amante. E o flamboyant consegue ficar com as outras plantas, sem nenhum problema. Ele tem flor, então dissemina o polo, ou seja, ele consegue ganhar mamãe. Top, 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 top. Bom, essa é a trilha do Rio Vermelho, você que gostou aí, dê um like, se inscreva no canal, mais uma informação aí. Santa Catarina, Inglesa, no bairro do Inglesa, Florianópolis. Inglesa. Valeu, galera. Tamo junto. Muito top. Obrigado. Obrigado.